E a gente cresceu muito mais também depois de ter conhecido a Foison, que foi quando a nossa vida mudou. Quando a gente deu o pontapé inicial, falou, agora a gente é uma gráfica. Eu sou o Leonardo, tenho 23 anos e cerca de um ano que eu estou trabalhando com gráfica personalizada, com esse ramo de papelaria personalizada. Meu nome é Yasmin, tenho 23 anos também, trabalho junto com o Leonardo, meu esposo. A gráfica LG começou há cerca de um ano. Antes disso, o conceito da loja era só game. Era uma lancha de game, tanto essa parte quanto a parte de trás. Era só videogame, só isso. E a minha esposa não trabalhava comigo, era eu sozinha aqui. Até que ela começou a ficar mais aqui, estava desempregada, batendo cabeça aí, que mesmo com o curso, com o que for, está difícil. Começou a vir para cá, para a loja. E até então, tranquilo. Seguiu os trabalhos de game. E aí eu tive a ideia de botar a Xerox, impressão, essas coisas. Aí tá, fomos lá comprar uma impressora, inclusive a que está aqui, até hoje. Começamos a fazer esses serviços. Aí começamos a trabalhar junto. E com versão, a gente descobriu que tanto eu quanto ela tinham o mesmo curso, que é design gráfico. Então, assim, ela com facilidade para criar arte, conhecimento em programas, CorelDRAW, Photoshop e eu também. Aí foi aí que veio a ideia, de começar a atender serviços gráficos. De início, o pai dela deu umas orientações para a gente, de empresas que trabalham online, para terceirizar. Porque de início, a gente não tem, né? Maquinário muito caro para esses serviços grandes. Então, a gente terceirizava mesmo, só fazia arte, como muitas pessoas trabalham aí. E começamos, atendendo serviços aqui de internet, serviços gráficos de leve. E as pessoas satisfeitas foram motivando a gente a continuar. E até que chegou um momento que a Yasmin começou a olhar na internet os produtos personalizados. E falou, caramba, como é que faz isso? Aí, logo de cara, ela migrou logo com os produtos que reforçam que é expert nisso aí, é caixas personalizadas. Minha motivação foi um dia que ele foi buscar material e ele veio com papel fotográfico, papel adesivo. E eu já gostava, eu já gostava. Nunca tinha exercido a profissão de design gráfico, mas já gostava da área. Então, eu comecei a me interessar e a gente pode fazer personalizadas. Eu comecei a procurar. E os grupos que eu achei, a maioria das meninas eram silhuetes. Sendo que muita reclamação de muitas meninas. A gente queria uma máquina que atendesse os serviços que a gente queria para crescer. Então, a gente sabia que a Silhouette não iria nos ajudar da forma que a gente precisava. Então, a gente pensou, a gente tem que procurar por alguma coisa profissional. Foi aí que a gente conheceu a Plotter Profissional. A gente não tinha noção de nada, mas começamos a pesquisar, pesquisar. E aí, foi no Mercado Livre que a gente encontrou a Foison. Encontramos outras também, mas a da Foison eu achei a empresa. E fui procurar o site e fiquei encantada porque os suportes que eles davam eram maravilhosos. Eu vi vídeos também no YouTube que ensinavam como usar, como colocar lâmina. Diversas outras coisas que eu sei que a gente ia poder ficar seguro. E antes disso, a gente enfrentou um período de só tesoura, mão. De início, a gente buscava aquelas guilhotinas personalizadas, com os cortes em doido. Aquelas maquininhas que cortam redondas e ia se virando. Além do tempo que a gente tinha de entrega, a gente não tinha a possibilidade de fazer diversos serviços que a gente queria fazer. Essa aqui foi uma das nossas primeiras caixinhas. Foi na mão, tá um pouco amassada, porque eu guardei de recordação, que eu não quis jogar fora. Mas, vocês veem, os detalhes não é a mesma coisa. Não é uma coisa profissional. E era o que a gente mais buscava, era o que a gente mais queria, ter alguma coisa profissional. Depois que a gente tomou a iniciativa para, não, vamos evoluir, vamos pegar uma máquina profissional. Vamos começar a trabalhar com mais quantidade, atender mais pessoas e crescer a empresa. Se a gente está junto, vamos crescer juntos, vamos crescer tudo. Aí, caímos para dentro. Aí, tomamos a iniciativa de comprar a máquina e você repara por aí, né, cara? A qualidade, por exemplo. Isso aqui é um do tema Homem-Aranha. Homem-Aranha chama o quê? Teia. Você imagina cortar isso aqui na mão. Aquelas maquininhas, sem condição. Aí, assim, além de facilitar a quantidade de produto, a qualidade mudou muito também. Porque coisas que seria surreal fazer na mão, a gente faz na máquina hoje e todo mundo fica encantado. Isso aí só motiva a gente a trabalhar mais, vendo as pessoas satisfeitas. A venda cresce, né? É a consequência. A gente também trabalha aqui com adesivos na hora, com recorte eletrônico. As pessoas gostam muito, se interessam muito. Porque a gente não cobra muito a mais. A impressão sai ali na hora. A pessoa já vai, a pessoa não tem o trabalho de chegar em casa a cortar, que não fica a mesma coisa. Nunca fica. A pessoa não tem o trabalho, é só destacar e colar. Isso é maravilhoso. E, assim, aqui a gente está mostrando caixinhas, mas, assim, isso aqui não é nem o início de produto que a gente já faz com a Foyser. A gente faz adesivos de parede, tanto pequeno quanto grande, com emendas. Se você tiver um pouquinho de conhecimento, se dedicar um pouquinho para a parte gráfica, isso aí ajuda 100 vezes mais a você conseguir atingir outros produtos. Então, assim, é topo de bolo, está muito na moda. A gente inventa com outros tipos de papel, uns tipos de decoração, adesivos, tanto em vinil, para ver que pode ser exposto ao sol, chuva, pode colar em qualquer outro canto, porta de vidro, quanto adesivo normal, como ela falou. Então, assim, além desse benefício que foi o nosso início, proporcionou diversos outros produtos que a gente não trabalharia com a mão. A gente conseguiu criar uma gráfica e personalizadas tudo junto numa mesma máquina, porque tem máquina que só te permite fazer os personalizados, mesmo assim com alguns problemas. E, como ela é profissional, a gráfica cresce muito também. A gente tem, inclusive, até outros maquinários, mas a máquina que mais trabalha é a Foyser. Todo dia. Todo dia, é. Todo dia funciona. Todo dia. Isso aqui é um copo que a gente tem aqui, como mostra aqui, dos nossos serviços com a Plota, em questão de copo. E, assim, com um pouquinho de paciência, com um pouquinho de dedicação, você consegue fazer um modelo de copo muito show de bola. Por exemplo, isso aqui é tema panda. Tudo recorte, tudo perfeito, facilidade para tirar, para transferir. E não adianta, o cliente se encanta. Quando ele vê, a primeira coisa que ele fala é, como é que você fez isso? Caramba, como é que tu conseguiu, caramba, ser adesivo, é colado, caramba? Caramba, aí é mais um motivo para ver que, para dizer que a máquina realmente é profissional, que não é de coisa de mão, não é qualquer um. Além do suporte, né, no YouTube, agora tem a parte dos personalizados, que ensinam a fazer. E eu aprendi com a Letícia a fazer esse quadro-cofre. E agora a gente vai começar a botar para venda aqui também. Esse aqui foi um teste, mas a gente vai começar a fazer maior e com mais precisão. Mas já ajudou muito. Fora as outras coisas que a gente vem aprendendo também junto com ela e com as outras pessoas também que fazem parte do canal. E é bem legal, porque forma uma equipe que se ajuda. Você que estiver iniciando nesse ramo de papelaria personalizada, precisa. Vai ser muito necessário e vai ser a máquina que mais vai trazer benefício para o seu comércio, entendeu? O que mais tem saído aqui é o topo de bolo, que está muito na moda. As pessoas gostam muito. É o que mais pedem e ela nos proporciona fazer rápido. Tem gente que chega aqui na hora e fala, ah, eu quero um topo, mas é para hoje. E a gente tem a capacidade de atender. Para as pessoas que ainda não têm condição de iniciar com a loja física, que, ah, poxa, pior que não, vou ficar perdendo tempo nisso aí, eu vou arrumar um emprego. Sem loja não dá, ficar trabalhando em casa e tal. Se você, se você se dedicar para o marketing dos seus trabalhos, você vai conseguir atingir muito cliente. Porque, por exemplo, aqui na loja, hoje, 60% dos nossos clientes é via internet. E, de uns tempos para cá, a gente tem que ter uma estratégia de ganhar seguidores, até vendas também, é de dar produtos para a digital influência. A gente faz uns produtos para o aniversário dessas pessoas e, em retorno disso, elas divulgam a empresa e traz muitos seguidores. E a maioria dessas pessoas perguntam, onde é a tua casa? Muitas pessoas acham até que não tem loja. Então, assim, para você que não tem condição de iniciar com loja, você pode ficar tranquilo. Porque se você separar um espaço na sua residência, ou seja lá onde for, e se dedicar no marketing na internet, em redes sociais, você vai conseguir ir longe sim e conseguir rapidamente atingir uma loja física. Então, nossos sonhos cresceram conforme nós fomos crescendo também. E, hoje em dia, nós temos o sonho de atender tudo na hora. Fazer topo de bolos na hora, adesivos na hora. Os adesivos a gente já faz, mas tem dia que a gente não consegue ter tempo por conta do dia a dia da nossa correria. Mas, conforme a empresa for crescendo, os funcionários, eu sei que a Foison vai atender a gente. Vai ter outras Foisons também, com certeza. Eu sei que elas vão atender a gente para poder fazer esses serviços na hora, que é o que a gente quer no momento, é a nossa meta. Nossa intenção é migrar para um ramo express, porque a Foison proporciona isso. E, assim, eu já tenho uma evolução muito grande aqui na loja, que motiva tanto eu quanto a minha esposa cada vez mais a seguir nesse ramo. E a gente cresceu muito mais também, depois de ter conhecido a Foison, que foi quando a nossa vida mudou. Quando a gente deu o pontapé inicial e falou, agora a gente é uma gráfica. E, então, assim, a gente só está motivada a continuar cada vez mais evoluindo e seguindo nesse ramo mesmo. É aquele investimento que a gente olha e a gente se orgulha, porque a gente vê que ele está trabalhando, a gente vê que o investimento que a gente fez valeu a pena.